Aqui no município de Rolim de Moura tem circulado nas redes sociais que a atual secretária de saúde Simone Paz estaria realizando o uso indevido dos recursos públicos, chegando até a fazer, segundo as denúncias anônimas que circulam nas redes sociais, rachadinhas com os médicos plantonistas que estão atendendo aqui na área pública de Rolim de Moura. Viemos até a secretaria de saúde conversar com Simone Paz para ela poder trazer mais esclarecimentos a respeito desse assunto. Os médicos das OBS são do programa Mais Médico, quem paga eles é o governo federal, com exceção de um único médico na policlínica que assumiu recentemente o teste seletivo. Então por aí você percebe que a pessoa não tem conhecimento do que ela está falando. Em relação aos médicos da UPA e do hospital, quem faz a escala é a direção técnica. Essa escala é encaminhada para alguns órgãos de controle. Dentro deles é CRUI, gabinete, câmara. A direção técnica tem que encaminhar essas escalas para esses órgãos. Então é só comprovar. Doutor fulano de tal, esteve tal dia, quantos plantões ele recebeu. E o que é mais estranho é que esses salários estão divulgados no portal de transparência. Hoje não existe nada encoberto. E os plantões avulsos, os processos estão na secretaria de saúde. Qualquer pessoa pode chegar aqui e solicitar uma cópia de um processo. O processo é público. Então isso é muito fácil de comprovar. Simone Paes ainda diz que as acusações são meras fake news. E que a pessoa que começou tudo isso já está sendo investigada e será responsabilizada. Pedir para que a Câmara de Vereadores, inclusive hoje a gente teve uma reunião, eu tive uma reunião na Câmara. Me coloquei à disposição. Com certeza a Câmara vai fazer uma investigação. Isso é o papel do vereador, um papel de fiscalizar os recursos públicos. O município também vai instaurar um processo para que tudo seja apurado. Inclusive é uma solicitação. Por quê? A pessoa que acusou, ela tem que ter provas do que acusou. Ah, mas foi uma denúncia anônima. Sim, só que hoje é muito fácil descobrir de onde partiu essa situação, de onde foi postado. Inclusive esse processo vai ser feito. Eu estou abrindo uma investigação. Porque assim, você dizer que o outro fez, não é simplesmente dizer. Você tem que provar o que a pessoa está fazendo. E hoje os órgãos de controle, eles estão aí para apurar isso. Porque a pessoa que fez uma acusação dessa, ela tem que ter prova. Ela simplesmente não pode simplesmente dizer que isso está acontecendo. Ela tem que provar toda essa situação. Por que você tem que provar? Porque quando você acusa, e se você não acusa e você sabe de um ato ilícito, você está prevaricando essa situação. Então se você sabe, você tem que provar. E essas investigações, elas serão feitas. Eu tenho a minha consciência tranquila, estou muito tranquila em relação a isso, porque foi um fake news mesmo, são inverdades. E a justiça está aí para provar. E a justiça está aí.